Olá clientes e amigos do Guarani Autopeça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços. Aqui na minha frente mais uma promoção, semana aí de promoção linha Trax no Guarani Autopeça e quem ganha é você. Você que está em busca da capa de banco original para sua moto Trax Sky, você encontra no Guarani Autopeça produto novo original por apenas R$ 34,00. Então não marque bobeira, entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9-9627-6566. Galera, para que ficar colocando capa de corino, adaptação, sendo que você pode utilizar o produto original e que você sempre encontra em estoque o menor preço no Guarani Autopeças. Se tiver Facebook, faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças. Se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Autopeças oficial, capa de banco para Trax Sky por apenas R$ 34,00.